E Anderson, o Kuk, né, que retorna. Então, vamos agora, em definitivo, começar os trabalhos como a Série D e a busca do tão sonhado acesso para a Série C. Vou levantar, só fazer uma foto para te juntos, por favor. Um, dois. Bom, Jacques, primeiro questionamento em relação àquele momento em 2019, que teve o primeiro contato teu com o Caxias, uma possibilidade de vinda ao clube naquela reta final de temporada. O que mudou no teu trabalho daquele momento até agora? Estou aqui com vocês, em primeiro lugar, me sinto orgulhoso de estar aqui hoje, contente e realizado. E, na verdade, já houve outros contatos antes de 2019, desde 2018. E, vamos dizer assim, a gente é namorante, o que firmou, né. E eu fico muito satisfeito de chegar neste momento, na situação que eu estou hoje, e o que eu mudo de lá para cá, né. As experiências que eu tive, além do cenário nacional, regional, com o São José, também tive a oportunidade de outras experiências, tanto com o Remo, como com o próprio Lopes. E esse período faz vivenciar novas experiências, faz vivenciar novos desafios, conhecer novos ambientes, e com certeza nos amadurece. Então, do contato de 2019 para hoje, eu me sinto muito mais preparado do que em 2019, mesmo sendo tão pouco tempo. Mas, realmente, eu sinto mais preparado e conhecedor melhor de um cenário de CDD, por exemplo, que já tinha vivenciado em 2018. Como é que foi a transição com a antiga Comissão Técnica, você conversou com o Lacerda, o que foi passado para você, o que foi deixado para a atual Comissão Técnica? Foi muito boa, desde o início. Conversei com o Lacerda na segunda-feira, liguei para ele à noite, conversamos por um longo período, por um longo tempo. E foi muito bom, muito receptivo da parte dele. Me deixaram em diversos itens de trabalho, treinamento, jogo, números, estatísticos, tudo. Parte física, parte técnica, parte tática, tudo. E, aproveitando a pergunta, eu quero dar os parabéns ao Lacerda e à sua comissão pelo trabalho que desenvolveu aqui, que foi fantástico. Chegar entre os dois últimos campeonatos da Ocho, sendo vice-campeão da Ocho no ano passado e na semifinal desse ano, além de uma campanha de classificação na CDD aqui. Eu quero aproveitar aqui, publicamente, dar os parabéns ao Lacerda e à Comissão Técnica dele e ao próprio presidente e à minha diretoria, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, que a gente pode dar continuidade. Um trabalho já com uma base sólida também. Bom dia, Jacques. Como é que tem sido essa primeira semana, nesses primeiros dias, muitas conversas, questão relacionada a renovações de contratos, jogadores, como é que tem sido esse primeiro contato aqui dentro do Caxias? Muito bom, muito bom. Como já mencionaram, a própria diretoria já conheci em 2019, o Ademirio conhece longo tempo, também longa data, excelente profissional, dispensa comentários, e esse nosso primeiro momento, que foi semana passada, através mais do telefone, e essa semana, agora mais presencial, tem sido muito boa, muito boa. Tanto nós daqui, como o clube, aberto a sugestões, indicações, e isso tem sido muito bom para nós. E a questão de renovações, de contrato, ou contratações, passa muito também pela condição, como todo clube, pela condição financeira, e pelos nossos objetivos. Os nossos objetivos, todos sabem, que é fazendo a boa companhia na Série B, como possibilidade do acesso, como objetivo do acesso. Então, tem sido muito bom esse relacionamento, nesses primeiros momentos, e eu tenho certeza que vai ser assim, frontal e sincero e honesto, até o final. Bom dia, Jax. Ao contrário do início do ano, o Caxias vai ter uma reformulação maior no elenco. Ficou toda a base, tem muitos jogadores que têm contratos terminando agora, e que já foram até liberados. Como é que vai ser esse processo de remontagem? Qual vai ser a tua participação na indicação de reforços? Isso já foi compartilho entre vocês, já foi conversado, ou é uma coisa que passa mais pela direção do que propriamente pelas tuas indicações? Eu acho que passa pela... Bom dia, né? Passa pela comunicação de todos, pelo objetivo geral que é o único aqui dentro. Que é o principal, a busca do acesso. Nós entendemos, de certa forma, que em algum setor do nosso time, a gente precisa ter um pouco mais de velocidade. basicamente passa por isso também, porque é um campeonato diferente do campeonato gaúcho. O campeonato gaúcho é um campeonato muito físico, de muita força, muito enfrentamento, muito combate. Mas a Série D já muda um pouquinho. Nós temos dois adversários gaúchos, nós temos catarinenses e paranaenses na primeira fase, que já muda um pouco, que não deixa de ser um pouco menos físico, mas já é um pouco mais rápido, mais jogado. Então passa por essa leitura também, porque assim que passarmos, o primeiro objetivo que é passar de fase, a gente já tem a possibilidade de enfrentar outras escolas, onde tem outra cultura e outro futebol. e por isso a gente acredite que nesse primeiro momento, para buscar um pouco mais de velocidade também, que nos dê essa condição. Professor, o Caxias vem batendo na trave do acesso desde 2018, Ponto 13, Manaus e Mirassol no passado. O que o Caxias do Rafael Jax vai apresentar de diferente para obter o acesso? Bom dia. Em primeiro lugar, o passado, o passado acaba se tornando presente, porque aumenta a cobrança, mas dentro de campo, os jogadores têm que viver o presente, daquilo que nós entendemos em conjunto, o que é o melhor para o clube. Eu lembro que comentei com a diretoria em 2018, quando eu ainda estava no jogo do acesso, lá no Passo da Areia, a primeira pergunta que eu fiz para o diretor do clube foi, como tinha sido o jogo do Caxias, que foi contra o 13, se não me engano. E torcia muito porque o nosso futebol gaúcho é importante que as equipes acendam e cresçam. Eu, como um bom gaúcho, eu torço muito por isso. E, independente do que passou, temos que vivenciar hoje, e o futebol não tem muito tempo nem para lamentar, nem para comemorar. Então, nós temos um objetivo que é único, é de todos dentro do clube, de todos, todos, todos. E esse objetivo é no dia a dia. Então, começou o campeonato no dia 5, dia 6 de junho. Para nós, já começa hoje, na primeira sessão de treinamento à tarde. Independente do que passou, nós temos que ter a nossa confiança. A nossa confiança e a nossa união dentro do clube. Com humildade, com responsabilidade, mas de mãos dadas. Junto nós, os jogadores, a comissão técnica, a diretoria de vocês. Porque o clube crescendo é bom para todos. Então, se nós estivermos juntos, nós temos muito mais força. A gente tem uma camisa muito forte, tem uma torcida muito forte. e tem um objetivo muito forte. Então, deixar para trás ou bater na trave, né? E começar a visualizar entrar. A bola entrar e nós passarmos. Bom dia, professor. Seja bem-vindo a Caxias do Sul. Seja bem-vindo a Ser Caxias. A gente sabe que é muito difícil pegar um projeto na metade. Mas, de certa forma, a eliminação do Caxias ajudou, porque vai te dar um tempo maior para trabalhar a equipe. O que que tu vê de positivo na equipe que ficou do Lacerda? E o que que tu vê de negativo com as saídas dos jogadores que têm saído, que são do time titular? Bom dia. Obrigado. O positivo tem muita coisa, né? É uma equipe muito competitiva, muito agredida. Eu costumo dizer que vestir uma camisa do Caxias tem que ser competitivo. E é um objetivo nosso, né? A gente conversa em minha diretoria que o jogador tem que ser competitivo. Vestir essa camisa tem que ter sangue no olho, como se dizia na gíria do futebol. E é uma característica do clube e do time atual, né? E tem tantas coisas boas. Tem uma circulação de bola muito boa. Uma construção do jogo no segundo terço muito boa. Uma saída de três inclusive com o próprio Juliano que está aqui. E uma verticalidade muito boa com velocidade dos três homens na frente. Então tem muita coisa boa que a gente pode tirar proveito e pode dar continuidade também. Bom, como tu mesmo comentou, hoje conversando o trabalho com o Caxias, preparação para a Série B, a gente sabe que o período não é tão longo também de agora até o início do Campeonato Brasileiro. Como é que o projeto esse período de preparação e também o torcedor pode esperar em questão de característica de jogo desse Caxias no teu comando? Bom, o período não é tão longo, mas é um bom período, né? Dada as circunstâncias que a gente normalmente encontra no futebol, né? Não é um período ruim, não. A única questão é que alguns jogadores não estarão presentes ainda hoje, né? Então, ao longo da pré-temporada e da intertemporada a gente vai ter a chegada de alguns, mas não tem problema. O que o torcedor pode esperar? Primeiro, nós temos que, eu como a grande maioria, e vocês já conhecem o nosso trabalho, a gente gosta de uma equipe que tem uma posse de bola boa, tem uma proposição de jogo bom, mas isso requer tempo. Isso requer tempo. Toda comissão técnica, diretoria, torcedor, gostaria de ver um clube que tomasse conta do jogo, o jogo todo, todos os jogos. Mas isso requer trabalho, requer tempo. Primeira situação que a gente tem que entender, o cenário que a gente se encontra e a competição que a gente se encontra. Então, característica dos jogadores que estão chegando, como aproveitar da melhor forma. Então, dentro disso daí, os que já estão dentro disso daí, buscar o melhor e ficar cheio. Ao longo do tempo, com certeza, como se diz no futebol, a minha cara vai ser dada ali na equipe. Vocês vão poder participar disso, todos, mas, primeiro a gente tem que trazer aqueles jogadores que a gente entende junto com os que já estão, alternando características para aí sim definir uma cara de equipe, assim como se diz o modelo de jogo, para o torcedor entender qual é o Caxias. Mas, sobretudo, a gente tem que pensar no resultado. No resultado da melhor forma possível, mas visando sempre o objetivo final, que é o acesso. Nos últimos anos, o Caxias teve o Luiz Carlos Vim, que teve o Lacerda, o Pingo, o Paulo Henrique Marques, nenhum deles conseguiu o acesso. Você pensa em conversar com a direção, quais foram os erros das últimas temporadas, se isso já não foi feito? Não digo dos treinadores, mas, sendo o trabalho que foi feito fora de campo, em alguns momentos teve alguns problemas, isso também é importante para conseguir seu objetivo esse ano? Tudo é importante, né? E citou grandes profissionais, né? Grandes profissionais. Faz parte, às vezes não é o momento, às vezes tem uma série de coisas que a gente tem que avaliar, assim, tem que pesar nessas situações. Por vezes, por vezes o futebol também não é tão justo, por vezes é tudo bem feito e chega ali e não dá certo. Mas, dentro dessa conversa que é natural da gente ter, natural da gente ter no vestiário, a gente ter aqui na sala, a gente ter no ônibus, a gente ter qualquer parte do clube, inclusive almoçando, jantando, é natural a gente trazer as experiências passadas do que deu certo e do que não deu. Mas, foram grandes profissionais, fizeram grandes trabalhos, não aconteceu. A gente espera que a gente consiga mudar esse rumo, sempre, como eu falo com vocês, com humildade, respeitando os nossos adversários, mas o nosso objetivo tem que estar bem traçado dentro do clube, né? Com muito trabalho, muito respeito, muita humildade. no São José em Porto Alegre teve uma passagem de sucesso com o título da Copa FGF, Copa, título do interior, o acesso à Série C e você citou que a Série D é um campeonato diferente. O que você percebeu nessa passagem até chegar ao acesso nessa competição onde o torcedor e a direção também almeja tanto subir para a Série C? Eu percebi que a gente tem que jogar de acordo com o jogo, de acordo com a competição. tem que pontuar. Essa fase de 14 jogos tem que pontuar. E muitas vezes a gente a gente o que se fala, né, o que se fala sempre vencendo em casa a gente classifica, né? Mas vencendo em casa e pontuando fora a gente não permite que o adversário que está jogando em casa pontue. E traz o jogo aqui para casa. Então esse é um fator fundamental. E depois são três mata-mata no processo. São três mata-mata no processo. Eu me lembro da experiência que eu vivi a importância a importância de pontuar fora nesses mata-matas. E se puder trazer decisão para dentro melhor. A importância de não perder o jogo fora ou não perder o jogo em casa. Ou se perder o jogo no meu histórico tivemos uma derrota pelo mínimo ou diferença possível para poder reverter em casa. Então tudo é muito importante. Por vezes a gente entende que o resultado empatou ou foi ruim. Mas o adversário dentro de casa não fez três pontos em cima da gente. E nós temos a chance de na nossa casa fazer três pontos em cima dele. Então de seis pontos a gente pode ganhar quatro. Se a gente tivesse enfrentamento com todos os adversários a gente sobe. Sobe. Claro que a gente não vai conseguir. Acho que nenhuma equipe até hoje conseguiu. Mas esse objetivo é pontuar. Jogo a jogo. Principalmente nesse confronto direto. Que é turno de dia da turno de volta e depois de matar nada. O máximo de pontos que a gente conseguir ter nesse enfrentamento de equipe contra equipe é... A gente tem que ter esse entendimento pra ter o... Al passar o objetivo. O Jacques e os colegas já mencionaram aí a realidade dos outros treinadores e teus antecessores que não conquistaram o objetivo do acesso e a maioria deles com exceção do Lacerda tiveram o seu trabalho interrompido a partir do momento em que não conquistaram o acesso. Até pela necessidade que o Caxias tem financeira enquanto clube uma boa campanha na Série D é o acesso. Dessa vez não se pode pensar em qualquer coisa que seja diferente disso. Diante desse objetivo tão grande e tão claro é o maior desafio nesse momento da tua carreira como um todo? Claro, o que pese ter feito um bom trabalho no São José ter comandado um trabalho no Remo que é uma equipe bem torcida, né? mas por essa obrigação que o Caxias tem de sair da Série D é o maior desafio da tua carreira nesse momento? Eu costumo dizer que o maior desafio é sempre atual, né? Então é o maior desafio sem dúvida nenhuma porque eu vejo o Caxias como quando ele entra numa competição seja a competição que for eu vendo o Caxias de fora hoje eu tô aqui dentro o Caxias é sempre candidato sempre candidato tem camisa tem força tem torcida tem diretoria tem tudo tem estrutura tem tudo pra estar dentro nas cabeças de todas as competições que disputam e Deus abençoe a gente que no ano que vem a gente pense da mesma forma na Série C por que não? Então é só trabalhando é um desafio enorme é um desafio que nós todos estamos muito motivados muito confiantes sabemos como pegar uma base muito sólida de um grupo muito forte muito bom e dar sequência nesse trabalho com muito trabalho é isso que a gente almeja dia a dia passo a passo professor tu pretende trazer algum jogador da tua confiança pro grupo vendo as carências de hoje da equipe? tem alguns jogadores que a gente já trabalhou que a gente tem muitos que a gente trabalhou que tem confiança total uns não podem vir outros tem contrato outros estão em tua situação e algum que outro pode vir é sempre bom trabalhar com jogadores que a gente confia que a gente já sabe que pode dar idêntico é sempre importante isso que facilita o entendimento do jogo né se possível sim mas contanto que atenda as nossas necessidades não só pela confiança tem que atender as nossas necessidades atuais parte disso professor o senhor é um treinador que busca ter a porta de bola busca trabalhar mas essa bola é a parte ofensiva o gramado do centenário é muito bom pra isso mas os demais gramados que vai se encontrar na série B já não são assim o senhor tem alguma alternativa pra pra de repente manter esse padrão de jogo também fora de casa em gramados ruins? olha é eu eu vi o treinador treinador do Inter essa semana reclamando que não consegue jogar no campo ruim se eu vir aqui a dizer pra vocês que nós vamos jogar tô sendo muito audacioso né então é muito difícil pra todo mundo é difícil pro Inter pro Greco, Caxias pro Ventoli pro Copenola então alternativa às vezes é uma outra situação por isso nós estamos pensando também em velocidade por isso nós estamos pensando também em força porque nós vamos pegar o nosso inverno e o nosso grupo é Paraná pra baixo então é chuva é frio é campo pesado é esse o cenário que nós estávamos conversando é esse o cenário que a gente tem que avaliar todas essas condições né e pra isso a gente tem que buscar alternativa querer às vezes não é poder então por isso que às vezes a gente tem que jogar conforme o cenário se encontra o que se apresenta e aí nós temos que ser inteligente bem ou mal buscar ponto bom é um momento de reformulação como já foi comentado no Caxias com a saída e a chegada de jogadores a própria comissão técnica claro passa por mudança hoje começa o teu trabalho treinando a equipe pra Série D hoje tu já conta com reforços nesse grupo do Caxias e como que tu vê as carências hoje do elenco quais posições o Caxias necessita mais nesse período olha questão da eu não tive acho que o Ademir poderia responder se hoje a gente já conta com resposta com reforços acho que agora no almoço eu vou perguntar pra ele se ele já vai me dar esse presentinho com reforço na Ademir mas a princípio pelo andar da carruagem principalmente no setor do ataque nem ofensivo que a gente tem a possibilidade de perder praticamente todo o ataque então esse é o principal fator e a gente entende também que na lateral e direita é uma situação que a gente precisa buscar um jogador pra esse setor nesse setor do ataque tem sido falado o nome do Michel centroavante que passou aqui pelo Caxias em 2019 e esse nome foi indicado por você foi uma conversa em conjunto e como é que você tem que trabalhar também se confirmar esse nome a revelação do nome dele como procedor por problemas que ele teve aqui em 2019 ninguém pode negar que o Michel é um goleador onde ele passa ele faz gol já conhece o clube já conhece a cidade já conhece a competição talvez a adaptação dele confirmando a vida dele seja mais facilitada e a gente pensa muito na questão que eu acabei de falar das nossas condições muitas vezes são oferecidas pra gente jogadores do norte do nordeste que tem muita qualidade também a gente não pode dizer que não tem muita qualidade também mas a gente tem sempre uma preocupação em relação à adaptação ao frio a tudo que a gente vive aqui no sul nós gaúchos aqui né então isso a gente leva em consideração também e a questão da adaptação é importante eu gosto muito do Michel acho ele um artilheiro acho que não os números dele mostram isso e situações se confirmar as situações que passaram eu tenho certeza que ele também amadureceu ele também tem toda a maturidade e inteligência pra reverter isso daí trabalhando bem trabalhando forte e se comunicar se comunicar com o torcedor de outra forma eu acho que se ele der o resultado confirmando a vida dele ele der o resultado dedicado e o torcedor vai ficar feliz que ele tem que tem que fazer gol se ele confirmar ele fizer gol tá todo mundo feliz bom Jax também gostaria que falasse desse trabalho da condição técnica os novos integrantes esse planejamento agora na preparação física junto também com o preparador com o auxiliar nessa arrancada de trabalho bom o Célio já trabalhou um período comigo no São José agora teve um piloto comigo também além do excelente profissional foi analista por muito tempo tenho conhecimento de atletas de trabalho também não só de atletas como característica e tudo mas trabalho de treinadores e equipes passou por grandes equipes trabalhou na Bolívia em São Paulo tem um currículo muito bom também confiança de várias pessoas da minha confiança e o Cú que já passou por aqui também com o Paulo Henrique já conheço também de longa data vem fazendo ótimos trabalhos há muito tempo já em algumas equipes dentre elas o São Luís que a gente comprovou isso ao longo de várias competições uma equipe que sempre correu bem então eu pedi para ele que que a equipe nossa corra pelo menos 10% a mais do que correr o São Luís já consegue melhorar também já era bom já era bom bom Jax teu trabalho no São José foi espetacular abriu muitas portas para ti naquele momento se criou uma brincadeira depois que tu saiu porque o São José também não teve os mesmos resultados sem a tua presença de que o São José não era tão bom sem o Jax e depois quando tu sai do Remo se diz que o Jax não era tão bom sem o São José e agora também nessa tentativa de evitar o rebaixamento no Pelotas que não foi possível o que que é possível trazer desse trabalho do São José para que lá na frente quem sabe se possa dizer também que o Caxias não é mesmo sem não é o mesmo sem o Jax não até no jogo nós chegamos com o São José ali eu eu brinquei com com o vice-presidente eu falei pô quando eu quando eu estava aqui vocês não contratavam agora vocês estão contratando agora na rota aí é uma brincadeira a parte mas são circunstâncias do futebol circunstâncias quando eu tomei a decisão de sair do clube eu queria vivenciar outras experiências eu precisava vivenciar outras experiências e foi um planejamento meu uma decisão minha tanto é que minha relação hoje é muito boa no clube é muito boa no Remo é muito boa no Pelotas hoje é trabalho não tem é trabalho é pelo clube eu não penso em mim eu penso no clube então por isso que a gente sai e deixa as portas sempre abertas é o primeiro lugar no clube se eu fosse trabalhar pra mim eu ia dizer vocês olha nós vamos fazer um clube um time de toque de bola e nós vamos encantar não é difícil fazer isso mas eu eu não penso em me promover eu penso no objetivo final que é no clube então essas experiências foram muito válidas pra mim muito válidas pra mim é o 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 eu preciso vivenciar isso a realidade do futebol de modo geral ir no Brasil afora e não me arrependo foi muito importante e agora por uma outra questão do Pelotas também a relação que eu já tinha com o presidente de outros convites também ele precisava naquele momento eu vamos dizer assim eu fui foi honesto e fiel com ele também porque vai tentar não me arrependo também porque foi importante também pra minha pra minha experiência profissional então é o 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 desafiou aqui, é a mesma alegria que eu tive lá aqui, esse é o meu objetivo, e nós vamos trabalhar muito para isso. Tu pretende usar atletas do sub-19 que estão treinando no clube para começar a inserir-os no profissional? São os jogadores do clube, são os jogadores que já estão no grupo, a gente vai observar sim, é sempre importante para o crescimento desses atletas, tudo que a gente puder fazer para ajudar no crescimento do clube, a gente vai fazer, sem dúvida nenhuma, foi uma conversa que a gente já teve desde o primeiro momento, são jogadores que vêm buscando o crescimento, o futuro do clube, e isso nós vamos dar continuidade sim, porque normalmente um jogador que vem da base, ele vem com amor à camisa, e a gente tem que dar muito valor a isso, que hoje está cada dia mais difícil, então esse jogador que vem da base, ele vem com amor à camisa, e desde que eu me firme, firmei a palavra aqui, eu me coloco nessa situação, eu vou lá na memória, minha memória lá no passado, na minha base, lá atrás, com o jogador, e me lembro, e esses meninos eu me enxergo neles quando eu vejo eles trabalhando, né, então eu sei que eles têm muito amor ao clube, muita vontade de crescer, de crescer na vida, e nós temos que ter esses caras do nosso lado e ajudar eles o tempo possível. Professor, a gente, da Portal da Bola, a gente é um pouco mais resenha, a gente gosta da brincadeira. Queria que o senhor, nessa sua passagem aí, longa pelo futebol, contasse alguma história engraçada que o senhor tenha passado aí, algum aperto, digamos assim, por esse nosso interior gaúcho aí, que a gente sabe que não é fácil. Me preparei, até nós, pessoal, a responder coisa séria, agora tu me pegou, vou pensando, deixa eu pensar aqui agora, algum aperto, o Célio é mais novo que o meu, acho que passou uns aperto aqui agora aí, né, vou tentar lembrar, tá, vou tentar lembrar. Bom, é uma questão sobre três jogadores, a gente pergunta, dois, a gente ainda tem uma certa dúvida se tu conta ou não, que estava em processo de renovação ou de saída do Caxias nesse momento, que é o Guilherme Marques e o Mila, tu conta com esses dois jogadores e, com outro caso, é o do Diogo Oliveira, um atleta que tem contrato, mas que foi questionado em diversos momentos, durante esse campeonato gaúcho, principalmente, também a série de passada, tu conta ou também conhece um jogador no teu grupo agora, pra ser tempo? Nós contamos com os três, tanto o Mila, como o Marques, como o Diogo. E, na minha opinião, tantas vezes que eu já enfrentei o Diogo, né, eu considero ele um meia raro no futebol, né, e tudo que depender da gente, pra ele voltar até o nível que ele sempre teve, que a gente vai fazer. Em cima dessa questão, o Marcelo Pitol e o Juliano são atletas que nem sempre são dados com outros clubes, são jogadores que você conta, devem permanecer ou daqui a pouco podem sair? Bom, se pensa também, a apresentação e conceito, né, o tanto o Juliano, que é o capitão da equipe, como o Pitol, são grandes jogadores, né, a gente sabe, o Ademir me passou também aqui, existe essas sondagens, mas tem que ver com a diretoria, com a diretoria, pra ver qual é a condição atual, né, dessas, de cada situação, mas, se permanecerem, são muito importantes, não tenha dúvida nisso, vem sendo já, né, muito importantes, ainda mais agora, com certeza. Professor, com a pandemia, o torcedor se afastou do estádio, né, não pode a presença do público nos estádios e o contato direto acaba sendo através das redes sociais, então, que recado você deixaria para o torcedor do Caxias, nessa missão que vem à frente, que é a busca do acesso? Eu digo que está chegando no clube, né, uma pessoas que, em primeiro lugar, tem muito respeito pelo clube, pelo torcedor, muita vontade de trabalhar, muita humildade, respeito para os adversários também, que a gente tem que ter, nós temos nosso objetivo, mas todos os adversários também têm, e com essa humildade, respeitando, que a gente se torna grande, que a gente aprende a jogar contra quem quer que seja, então o torcedor pode esperar é uma comissão técnica, que não vai emitir esforços para alcançar o resultado necessário, alcançar o objetivo final. O que você fez disso? Jax, ainda sobre o teu modelo de jogo, teus conceitos de futebol, né, a gente percebe que o Caxias, que pese os elogios que fez ao trabalho do Lacerda, são sete jogos que o Caxias não vencia, e os gols do Caxias saiam na bola de parada, normalmente, ou nos lances vezes, do Giovani Gomes, né, cabeçadas e conclusões a partir de cruzamentos. Desde o ano passado, já passaram mais de dez atacantes de lado pelo Caxias, né, desde o levantamento, esses dias, chegaram a doze, desde a Série D do ano passado para o Lauchon nesse ano, mas uma vez o Caxias está praticamente liberando quatro ou cinco atacantes de lado que não foram bem no Caxias, né. Isso tem a ver com alguma coisa de modelo de jogo, tu já falou que pretende ter um time um pouco mais rápido na frente, isso passa por conceito, que a gente falou da saída de três do Caxias, o Caxias muitas vezes fica com a bola, mas a produtividade ofensiva do Caxias foi muito pequena, tanto na Série D do ano passado, quanto nos últimos sete jogos em que o Caxias não tem vitórias. Tu acredita que seja possível corrigir isso só com o trabalho, com o teu conceito, ou seja preciso contratar jogadores que, de fato, sejam mais agressivos, que façam mais gols, principalmente os atacantes de lado? Eu acho que de tudo um pouco, né. Esse atacante de lado hoje, a gente conversa com outros treinadores, as diretorias conversam com outras diretorias, todo mundo busca esses caras, todo mundo busca esse tipo de jogador que tem a força, tem a velocidade, tem a jogada individual, é cada vez mais difícil. Esse jogador hoje se torna muito importante em qualquer equipe. A gente tem visto aí grandes equipes fazendo esforços, esforços gigantescos para ter esse jogador. Se eu não me engano, o próprio Grêmio agora está fazendo um aluguelzinho lá. Esforços comunais para ter o Douglas Costa, né. Então, para te ver a importância desse jogador de lado. Então, eu acho que muitas equipes passam por essa condição de tentativas e tentativas e trocas e contratações desse tipo de jogador. Dentro daquilo que a gente acredita, esses jogadores são muito importantes que sejam jogadores de velocidade, de intensidade de marcação e ataque e que, se puderem ter uma boa jogada individual de um para um, para conseguir passar para um marcador melhor ainda. Então, não é fácil, não é fácil, mas a gente vai tentar buscar jogadores com essa característica. A primeira fase da Série D se assemelha muito a um campeonato de aluguel. Então, digamos assim que o torcedor Grenat pode esperar jogadores mais aguerridos para esse primeiro momento? Um dos nossos objetivos é que sejam jogadores competitivos dessa forma, viridos. Porque para vestir essa camisa tem que ter vontade de vencer. Essa é a tradição do Caxias, não é só uma equipe que vence jogos, mas uma equipe que briga do início ao fim, que luta do início ao fim. E isso o torcedor gosta de ver. E nós gostamos de ver porque nós somos aqui da aldeia, da nossa aldeia, da Pissu, e a gente gosta de equipes que entregue tudo em casa. Então, passa por isso daí também. Claro que a gente depende de uma série de fatores, de concorrentes. Muitas vezes o atleta que a gente busca tem ofertas de Série B até, ofertas de Série C. Por vezes o atleta faz uma autoescolha em todos os clubes, quase por uma questão financeira também. Então, dentro das nossas condições, tem que ter essas características, sim, de ser uma equipe aguerrida. Fechou, pessoal? Obrigado a todos. Obrigado.